Bíblia na mão no coração e pés na missão para que o ano vocacional para aquecer os corações dos nossos vocacionados e para fazer arder o seu coração e a gente caminhar nos caminhos de Jesus, então todo vocacionado precisa de ouvir sobre Jesus, falar aos nossos vocacionados sobre Jesus e do imenso bem que os vocacionados fazem para o povo de Deus, só isso já explica uma vocação e olha lá, você é vocacionado, não é bonito cuidar dos pobres, perdoar pecados, celebrar a Eucaristia, ensinar as crianças o caminho de Jesus, atrair os jovens para o reino de Deus, ajudar as famílias, isso também religiosas e religiosos, cuidar dos doentes, dos idosos, Deus dá vocação até para crianças, é, crianças podem entrar no seminário e jovens, adultos e idosos, Moisés foi chamado aos 80 anos e Samuel ainda era pequenino quando Deus o chamou, agora para atrair vocações vamos visitar as famílias, não ficar em casa, igreja em saída, visitar famílias, visitar as escolas e principalmente visitar as salas de catequese e claro, o bom exemplo dos bispos, dos sacerdotes, das religiosas, isto animam e atraem vocações e também de leigos que marcaram nossas paróquias e nossas vidas, vamos também aceitar as críticas contra a igreja, porém, mostrar sempre o lado positivo, Jesus disse, essa é a minha igreja, as portas do inferno não vão vencer, por isso, os bons exemplos de todos nós da igreja, inclusive nossas cerimônias, nossas missas, os sacramentos, as escrituras, são bons exemplos para atrair vocacionados e vocacionados felizes, isso nós precisamos, de vocações sadias, de vocações sábias, de vocações servidoras e de vocações santas, então não vamos esperar, querido irmão, querida irmã, que só a pastoral vocacional vai atrair e falar com vocacionados, não, encontramos uma criança, fale sobre vocação, encontrou um jovem, fala sobre vocação, encontrou um adulto, fala sobre vocação, e a vovó, o padrinho de crismo, o padrinho de batismo, deve ser os grandes animadores de vocações, e como eu já falei, os catequistas, gente, os catequistas têm as crianças, os jovens, os adultos, nas suas mãos, não vão animar, então, esses jovens, essas crianças para o seguimento de Jesus, e é tão séria essa questão vocacional, que muitos colégios estão fechando, há até dioceses desaparecendo crescendo lá no Canadá e em outros lugares, seminários vazios, e o povo precisa dos sacerdotes, e Jesus diz, rezai, porque a messa é grande, os operários são poucos, mas não basta rezar, Jesus não viveu rezando só pelas vocações, ele foi lá na praia, ele foi lá na montanha, ele foi lá na cidade, ele foi lá nas casas e atraía as pessoas, por exemplo, Mateus, que era Levi, estava sentado na frente do seu negócio, e lá foi Jesus, como é bom a gente ir nas universidades, sabe que nas universidades têm vocacionados? É só ir lá, e então, essa coragem vocacional é que eu e todos nós precisamos, e teremos muitos bons, santos e saudáveis, sacerdotes e religiosas, e fique com Deus!